OROCHIMARO OROCHIMARO havia sido intensamente enfraquecido quando o terceiro Hokage selou seus braços e agora Sasuke o havia superado. Ele era inútil para Sasuke. Buscando usurpar o poder de Orochimaru para si, Sasuke queria assassiná-lo. Eu sabia que esse dia chegaria, Sasuke. Não tenho mais nada que você possa me ensinar. Eu terminei com você. OROCHIMARO Isso acaba aqui. OROCHIMARO Sou mais forte que você. Escute o galhado pássaro. Toma essa! Você só consegue capturar os fracos. Isso não funcionou com a verdade. É por isso que veio atrás de mim? Mesmo assim, você ainda não conseguiu no final. Você não conseguiu se igualar a um Uchiha. Muito menos superá-los. Não importa que você seja um gêmeo. Você não passa de um homem normal diante dos Uchiha. Toma essa! Você não pode vencer, Orochimaru. É impossível pra você pegar o meu corpo. Toma essa! Qualquer gêmeo, não importa o quão brilhante, se torna medíocre diante de um Uchiha. Tchau! 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 Uma cobra que rastejava na terra sonhava em voar pelo céu, sabendo muito bem que isso era impossível. Ainda assim, ela ficou de olho em um filhote de ave que cuidava em seu próprio ninho, em vão, sem perceber que... A cobra era presa, porque a ave era um falcão pronto para subir aos céus. Isso não... Isso não pode estar acontecendo. Eu sou Orochimaru, sou imortal. Não morrerei aqui. Eu sou aquele que vai descobrir os mistérios da natureza. Eu receberei tudo. Eu sou... Tomarei o seu poder para mim. Derrotado pela proeza visual de Sasuke, Orochimaru foi subjugado. Após tanto tempo de espera, Sasuke finalmente podia iniciar sua jornada por vingança. Tchau! 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 Tchau!